Fala galera, finalmente chegou o grande dia, a ansiedade que nos corrói já há meses, desde lá de outubro, novembro, quando o Fluminense garantiu vaga para a Libertadores 2023, que a gente carrega essa ansiedade no peito, afinal de contas é a principal competição que o Fluminense vai disputar nessa temporada de 2023 e a gente há meses, eu diria aí que há pelo menos cinco meses a torcida tricolor está na expectativa para o dia de hoje, hoje chegou finalmente dia 27 de março de 2023, é o dia que vai ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores e nós saberemos quais serão os adversários que a gente vai enfrentar, tá? Eu vou trazer aqui nesse vídeo um resumo, um prognóstico do pior cenário, do melhor cenário, o que a gente tem que evitar ao máximo, qual clube a gente vai jogar o primeiro jogo, a ordem dos jogos, primeiro jogo fora, depois em casa, tudo para você poder se situar, eu já te dou o bisu, já pega papel, caneta, anota tudo aí para você ficar por dentro de tudo desse sorteio, tá? Sorteio, claro, que você vai poder acompanhar ao vivo aqui no canal Sentimento Tricolor a partir das 19 horas, ou seja, eu vou entrar duas horas antes do sorteio, sim, sorteio, provavelmente dito, será às 21 horas, mas estarei ao vivo aqui a partir das 19 para poder debater tudo com você, simular toda a projeção, Então, destrinchar cada clube, quem tem altitude, quem não tem altitude, quem é no interior, quem é na capital, tem cidade aí de possíveis adversários que nem aeroporto tem, tá? Então, para a logística, tanto para o Fluminense quanto para o torcedor que vai acompanhar o time fora do Brasil, é bem complicado. Então, a gente vai destrinchar tudo isso na live de hoje à noite a partir das 19 horas, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, vou explicar novamente para quem está por fora, não é tão fácil assim, você que não acompanha ali, você que não está mergulhado no assunto Fluminense 24 horas por dia, eu vou clarear essa situação para vocês aqui do sorteio da Libertadores de hoje à noite, tá? Queria pedir só para você se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar esse vídeo para o máximo de amigos que você puder, porque é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Como é que vai funcionar esse sorteio da Libertadores, galera? E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês essa imagem aqui, para chegar aqui um pouquinho para o lado, tá? São quatro potes, como você pode ver na imagem. O Fluminense, ele faz parte do pote 2, ok? Fase de grupos, são quatro times por grupo, ou seja, o Fluminense e mais três. André, então a gente vai enfrentar três times de quê? Do nosso pote? Não. Então, times do mesmo pote não se enfrentam, assim como times do mesmo país, ou seja, o Fluminense não vai enfrentar outros brasileiros. A não ser que esse brasileiro tenha vindo da pré-Libertadores, que é o caso do Galo, que é o caso do Atlético Mineiro, tá, galera? Então, sim, o Atlético Mineiro poderá cair no grupo do Fluminense, afinal de contas, o Atlético Mineiro tá ali no pote 4. Então, o Fluminense vai enfrentar um time do pote 1, do pote 3 e do pote 4. Sendo que do pote 1 não podemos pegar nenhum brasileiro, ou seja, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense não poderão ser os nossos adversários. Então, do pote 1 a gente pode enfrentar o River, o Boca, o Nacional do Uruguai, o Independiente Del Valle ou o Olímpia. Um desses estarão no nosso grupo, ok? Pote 2 é o nosso pote, não vai cair nenhum adversário. Pulamos pro pote 3. Nós temos aí o Bolívar, The Strongets, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Alcas e Monagas. Um desses aí vão cair no nosso grupo. Qual a gente tem que torcer, digamos assim, pra que não caia no grupo do Fluminense? Eu diria que é o Bolívar, tá? Porque é a altitude de La Paz. O The Strongets também tem uma altitude, se eu não tô enganado, mas o Bolívar é a altitude de La Paz, 3.640 metros e jogar lá é sempre muito complicado, ok? Pote 4, que vai... Daí do pote 4 vai virar o nosso adversário da estreia. Então o Fluminense vai estrear fora de casa contra um clube desse aí, ó. Do pote 4, tá? São eles, Liverpool, do Uruguai, Deportivo Pereira, Nublense, Patronato, Atlético Mineiro, Esporte em Cristal, Serro Portenho ou Independente Medellín, que é o ex-clube do Germancano, ok? Temos dois clubes colombianos aí. Então é importante pra você que vai querer viajar, acompanhar o Fluminense aí por toda a América do Sul, é importante você entender que desse pote 4 virá o nosso adversário. E o Liverpool é do Uruguai, cidade de Montevideo, tranquilo pra logística, tá? O Deportivo Pereira é da Colômbia, da cidade de Pereira. Então já começa a complicar porque Colômbia é longe pra caramba e não é na capital. O Nublense é do Chile, na cidade de Tilan, ok? O Patronato é da Argentina, mas é interior, cidade de Paraná, província entre rios, também é interior. Independente de Medellín, na Colômbia, na cidade de Medellín, tranquilo, mas a distância é absurda. Aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, pra lá. Voo de pelo menos 6, 7 horas, é muito longe, tá? Atlético Mineiro, seria em BH, pertinho, mas é bom evitar. Não é legal a gente pegar o galo. Esporte Cristal, do Peru. O Peru tá vivendo lá um problema entre o povo e o governo, uma espécie de guerra civil lá. Aeroporto fechado, só entra quem embarca, quem desembarca, não pode entrar acompanhante. Complicado a situação lá no Peru, tá? Mas pelo menos é em Lima, então é fácil acesso, teria voo direto. E o Cerro Porteio do Paraguai, que aqui pertinho também, cidade de Assunção, não teria maiores problemas. Um desses adversários aí será o nosso adversário da estreia, tá? Importante destacar isso. André, como é que vai ser a ordem? Primeiro jogo fora de casa contra um time desse aí, do Pote 4, tá? O segundo jogo será no Maracanã, contra um time do Pote 3, ou seja, Bolívar, Destrongues, Melgar, Aliança Lima, Argentinos Júnior, Metropolitanos, Alcas ou Monagas. Será a nossa estreia no Maracanã, com torcida, que isso não acontece desde 2008. Será contra um desses caras aí do Pote 3, tá? O terceiro jogo, André, o terceiro jogo também é em casa. No dia... Na semana, né, do dia 3 de maio, não necessariamente no dia 3, pode ser terça, quarta ou quinta, a gente vai saber hoje. Então, nessa semana aí, contra o adversário do Pote 1. E aí o Pote 1 você tá vendo na tela aí, né? Pode ser o Boca, pode ser o River, pode ser o Nacional do Uruguai, pode ser o Independente Del Valle, pode ser o Olímpia. Então, a ordem é essa. Primeiro jogo fora, dois jogos seguidos em casa, depois, dois jogos seguidos fora e a gente encerra em casa. A gente vai encerrar em casa contra um time do Pote 4, que é o mesmo da estreia. Então, assim, galera, se não for o Atlético Mineiro, tanto a nossa estreia, quanto o fechamento da fase de grupos, serão contra times, tecnicamente, muito mais fracos do que o nosso. Agora, tu imagina se cai o Galo. Você imagina se cai o Galo. A gente abre contra o Atlético Mineiro lá no estádio deles, provavelmente eles devem estrear aí o estádio novo, tá? E depois a gente encerra no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Então, assim, todo o respeito do mundo, não é medo, mas essa história de que, ah, quem quer ser campeão, pega qualquer um. Eu não sou adepto desse pensamento, não, tá? Quanto mais facilitada for a nossa vida, pra chegar o mais longe possível na Libertadores, melhor. O que seria o Grupo da Morte para o Fluminense? Seria pegarmos o Boca, do Pote 1, o Bolívar, do Pote 3, por causa da altitude de La Paz, e o Atlético Mineiro, do Pote 4. Esse aí seria o Grupo da Morte. Por quê? Se classificam dois clubes, num grupo de quatro, você teria ali, Boca, Atlético Mineiro e Fluminense. Ainda tem o Bolívar pra atrapalhar com a altitude lá. Olha esse grupo. Como é que seria um grupo extremamente preocupante pra gente, tá? Esse seria o Grupo da Morte. Do Pote 1, eu vou falar aqui a minha opinião, tá, galera? Vou dar agora aqui a minha opinião, vou botar aqui na tela de novo, sobre qual seria um grupo mais fácil para o Fluminense. Ou menos difícil, como queira, tá? Eu queria muito o Olímpia. Pra começar, eu queria uma vingancinha pela aquela eliminação nossa na pré-libertadores do ano passado. O time do Olímpia, tecnicamente falando, é um time muito fraco, então eu gostaria de pegar o Olímpia, do Pote 1, ok? Eu acho que entre Independiente Del Valle, Nacional do Uruguai, Boca e River, o Olímpia seria o adversário menos difícil, ok? Do Pote 3, do Pote 3 é complicado. Tem equipe aí, porque aí eu já começo a pensar na logística minha pra viajar. Então você tem time aí da Venezuela, do Peru, que são times tecnicamente muito fracos, tá? Eu gostaria de evitar, do Pote 3, o Bolívar e o Argentino Juniors, tá? Que é um time argentino. Jogar contra time argentino, a gente sabe que é bem complicado sempre. Tirou o Bolívia e o The Strongest, que tem atitude, e o Argentino Juniors, sinceramente, qualquer um desses que vier aí não faz diferença não. Vai ser um adversário muito fraco. Falando na parte técnica, tá? Logística, viagem, distância. Aí é outra história, tá? E do Pote 4, galera, tirando o Atlético Mineiro, tirando o Atlético Mineiro, com todo o respeito, todos os outros aí são equipes fraquíssimas, tá? Que o Fluminense tem totais condições aí de passar por cima. Então, assim, eu não consigo afirmar pra vocês qual seria o grupo mais fácil. Você pode fazer isso e deixar aqui nos comentários desse vídeo. André, pra mim o grupo mais fácil seria esse. Eu não consigo te afirmar, porque tem muito clube fraco. É tudo muito do mesmo nível. Aí você teria que colocar nesse critério aí distância, logística e tudo mais. E eu não tô preocupado com isso. Tô preocupado com a parte técnica. Então, você pega aqui o Deportivo Pereira, Nublense, Patronato, Liverpool do Uruguai, Esporte Cristal do Peru, normalmente é o clube que a gente mais já ouviu falar aí, mas é fraco também. Cerro Portenho tem uma tradição aqui no Paraguai, mas também muito abaixo. André eliminou o Fortaleza. Não sei que eliminou o Fortaleza, mas o Fortaleza também é outro clube que pensando em nível de Libertadores, tá muito abaixo também. E o Dependente Medellín, inclusive eu vi sobre esse Dependente Medellín, alguns membros da tropa falando que não gostariam de pegar o Independente Medellín, porque poderia ser um jogo com uma carga emocional muito grande pro Cano. Porque foi o clube que ele fez história na Colômbia, é o maior artilheiro da história do Dependente Medellín. Ele jogava nesse clube antes dele vir jogar no Vasco. E que isso poderia ter uma carga emocional e o Cano ficar abalado e tal. Eu, sinceramente, não me preocupo com isso. Eu acho que a cabeça do Cano é muito boa nesse sentido. E se a gente tiver que pegar esses caras ali, vai pegar e vai atropelar os caras, vai meter gol mesmo. Não é a gente que tem que ter medo do Independente Medellín. O Independente Medellín é que tem que ter medo de pegar o Fluminense, porque sabe que o Cano tá do lado de cá, né? Pelo menos é isso que eu penso, tá? Mas respeito a opinião da galera, e gostaria muito de saber a sua. Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual seria o seu grupo ideal que você gostaria que o Fluminense pegasse. Aquele grupo que, André, se cair, se é quente, passa o carro, faz 18 pontos. E qual seria o grupo da morte? Você concorda comigo que seria Boca Juniors, Bolívar e Atlético Mineiro? Esse grupo aí seria enrascado pra gente? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Tô muito curioso pra saber, tá? Hoje à noite, essa expectativa vai acabar, esse suspense vai acabar. Nós saberemos quem serão os nossos adversários. Gostaria muito que você colocasse aqui. Quem sabe, quem acertar qual grupo Fluminense vai cair, eu não mando um brinde aqui do canal. Mas tem que deixar aqui nos comentários, tá? E aí especifica lá, André, o grupo que eu gostaria, o grupo que eu não gostaria, e o grupo que eu acho que vai acontecer. Esse grupo que você acha que vai acontecer, quem cravar, quem acertar certinho, 100% na mosca, eu vou estudar e enviar um presente aqui do canal pra você. Então participa. Beleza? Fique com Deus, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Saudações, Tricolores.